Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Planets vs Zombies Garden Warfare 2. Jogando nessa versão do Playstation 4. Como eu disse pra vocês, eu ia tornar o quadro do Planets vs Zombies Garden Warfare 2 semanal, que nem aconteceu com o Mario Maker, pra poder dar espaço para novas séries no canal, beleza? E hoje nós vamos aproveitar que tem uma rotação de personagens, que eu não tenho, e eu vou trazer o Milio, mas nós vamos trazer o Don Sabugone, ou seja, o Milio mafioso, né cara? Um Correone para Don Sabugone. Dá até pra ver a personalização dele, né? Mas eu não tenho nada pra colocar, então... Vamos lá, vamos com o Don Sabugone. E eu vou mostrar hoje pra vocês também o modo que todo mundo pediu pra ver, que eu ainda não mostrei, o modo Mistureba, e vocês já vão entender o que que é. Vamos botar aqui no Multiplayer, eu não mostrei porque ele é uma soma de todos os outros, tá? Então, tipo, vai se revezando o bagulho, mas eu vou mostrar mesmo assim. Tipo, é quando você não sabe o que jogar, e você vai jogar, você bota Mistureba, é tipo isso. Beleza, vamos entrar aqui, vamos encontrar uma boa partida. Dá até umas piscadas ali, né, de tão radical que é o modo Mistureba. Encontramos a melhor partida, cara. Como sempre, não é mesmo? Vamos aí na Base Lunar Z, então. O plano mais recente do Dr. Zumbão envolve alterar a órbita da Terra para que fique em eclipse-soar constante, tirando das plantas a transmetária fotossíntese. E os caras tão falando no microfone. O cara me deu um... Deu uma assoprada no meu ouvido, né, cara? Ninguém merece, mano. Sério, tipo, eu entro no online, eu quero jogar com pessoas, mas eu não quero gente cuspindo no microfone. É muito chato isso, velho. Ainda mais quando demora três anos para carregar. Corta para mim até começar. E não precisou cortar, né, porque já foi. Silêncio, trouxas. Calma que eu vou mutar vocês. Pronto. Bande de lixo. Opa, e aí, cara, beleza? Opa, isso aqui é dominação territorial, né? Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê as inimiga? Caraca, ele atira como se fosse uma metralhadora de... Uma metralhadora de mafioso mesmo. Ai, 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 ai. Calma. Errou! Vamos lá, galera, vamos lá. Ah, velho. Queima eles, queima eles. Ah, eles têm muito HP, não adianta. Esse cara aí tem muito HP. Vamos renascer. É, galera. Mistureb é assim mesmo, velho. Vai vindo vários modos. Lá, 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 lá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Erreio o negócio. Errei, errei, Rude. Cuidado Esconda-se O cara tem muito HP Mas derrotei Pronto, assistência Ai, caramba Ah, droga, velho O cara me deu uma investida sinistra Caraca, ó o maluco ali Pintor loucão Cabeça de ursinho, cara de bobão Vai Vamos, monstro, eles precisam de você Isso mesmo, amiguinhos Ai, meu Deus, tá 2x2 ali Tô chegando, tô chegando, tô chegando Nossa, e aí Que que rolou Eles ganharam, né É, acabou o bagulho já Vai começar uma nova rodada Óbvio Zumbis, se defenderam Que lixo 3.606 Porcaria Fazer o que Ih, caraca Olha, bugou todo mundo Caraca, que bug sinistro Os malucos saíram do bagulho Cara, não era pra isso acontecer não, velho Na moralzinha Tô com pouca grana ainda, né Vamos comprar uma figurinha normal aqui Uma figurinha tamanho comum Gelo 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 Gomelo Robô Transmissor Hum Auto-reanimação Doutor Remendos É sempre útil E zumbi Cabeça de balde Estatísticas 2 barra 2 Segunda de derrubada é 1 Precisão 25% Que lixo Pontos por minuto 143 É, poderia ter ido melhor, né Mas de repente piorou Caraca, tem um Paragon 10 aqui, mano Que vício Maluco chegou no nível máximo Resetou Mário máximo Resetou Corta até começar Voltamos, galera Vamos de novo com o nosso Milho mafioso Ih, rapaz Cadê vocês? Oi, tudo bem? Tudo bem você também? Você é bonitinho Você parece uma cabra Um anjinho, na verdade, né Que isso, cara Todo mundo é planta carnívora? Capture o espaçoporto Sim, senhor No Bop tem guerreiros Também tem fuzileiros Pra frente Pra trás Assim já é demais Pro lado Pro outro Quem que tá jogando isso? Assim é muito pouco Ih, rapaz Já começaram Ativa aí Ativa aí Vamos lá Eu não pulei Falhou Falhou feio Falhou rude Olha o zumbinho ali Olha lá Matei um Mas eu vou morrer agora Ah Jogo ruim Maldito Roubou o míssil Roubou o míssil Horrível Chegaram antes na base Agora a gente se ferrou Pra capturar a base Agora Caraca, o culto é legal Que da hora Que da hora Nossa, na moral Que bicho é esse? Ai, ai, ai Tem uns malucos ali Velho Vamos lá Vamos lá Nosso bicho fica na frente Ih Tem um zumbinho por aí Acho que a pichuta Derrotou ele Tá, tem um amiguinho ali Uma rosa Choram as rosas Porque não querem Estar aqui Mas seu perfume Chuva de milho Morri Caraca, eu sou muito ruim Canhão proveta Tá certo Cadê os teleportes dos Brody Nossa, tá mó maneiro, cara Tá todo mundo com roupa maneira Isso Nossa Vamos invadir No morro do Dendê Nós tem que invadir Nós com os alemão Vamos nos divertir Ah, claro Surpresa camuflada Sem vergonha Não vai dar, cara Não faz isso, mano Não dá pra ressuscitar ali, brother É burrice isso Isso aí tudo que você fez Foi tudo burrice, cara Burrice Cara, como é que eles jogam Cara, olha esse maluco Ele joga uma artilharia de gelo Capture o Hotel Lunar Capturamos isso aí, né Beleza, vamos pro Hotel Lunar Vamos para o Hotel Lunar Porque eu sou moleque doido da quebrada Eu sou moleque doido da quebrada Foge mesmo Coge mesmo Periódia de Araki Cuidado Morri Pirata ruim Pirata horroroso Agora deita, pirata horrível Lixo Vamos lá Eles estão capturando tudo, cara Meu Deus Surpresa É o Jony Ai, morri Caraca, velho Ele me comeu Ó, ó o míssil ali, ó Soltou o míssil sem vergonha, velho Vamos lá, galera Vem capturar Carreiro de mão Essa é a onda Essa é a onda Meu Deus Ó o robôzão Isso Isso Eu vou comer, eu vou comer Me lambuzar Porque se eu não comer Vem outro e comer Ai, morri Mas que foi lindo Foi, eu fiquei mó tempo ali, velho Pisada roubou O cara matou pisando, né Ai, me joga, né Pare de me chamar de lagartixa Ui Demais Vamos, galera Te mexe Se mexe Se mexe Se mexe Granada Vamos lá Caraca, o cara me trollou Geral Matei um Vou morrer O cara teve que ver Tem que ver esse aqui Veio esse maluco aí Veio o zumbinho Ele vai me matar Nossa, tô podendo, hein Vamos lá, galera Juntos, juntos Vamos trabalhar Juntos Ih, rapaz Cuidado Olha a carreta fracão ali Eu não consegui me mexer, cara Se eu tivesse soltado Minha explosão ali Eu teria matado todo mundo, cara Não deu pra se mexer O zumbinho me jogou Uma bomba gravitacional Me ferrei Acho que esses daí Eles vão defender, cara Tá muito osso Ah, mas se bem Aqui a gente tá chegando, cara Vamos lá, galera Isso aí Assistência, mano Liguei a pra assistência Do Dendu Pra ajudar Tiz um contrato Pra durar O ano inteiro Vamos lá, galera Tá pegando fogo, bicho Caraca, o maluco Nossa, zumbinho sinistro Ah, armas de basilisco Os caras mais top Usam esse zumbinho basilisco aí, velho Sempre Não vai dar tempo Não vai dar tempo não Acho que não dá Pelo menos, né Teria que Todo mundo tá ali Ia ter que dar um Call for Family Sinistro Nossa Quase deu, hein Caraca Esse Call for Family aí Foi furioso, hein Mas não dá, não 15 segundos Ah Não deu, cara Se tivesse matado mais um Eu teria conseguido Jogo É, aí eles ganham, né Porque se eles defendem Eles ganham Já era Acaba o jogo ali Jogo horrível 9.423 Pelo menos Foi bom Vamos ver quem é Que foi o stop aí Da parada Nossa Os caras caíram de novo É pra cair mesmo? E por que tem sempre Um que fica? Não faz sentido, não Tá Vamos voltar pra lá, né Então, galera Vocês viram que o modo Mistureba Ele não é nada demais Ele simplesmente escolhe Um dos modos Diferentes Ou seja O Gnomba O Mata-Mata Jardins de cemitérios E etc E coloca pro cara Pra jogar Tipo assim É que nem eu falei O cara não sabe o que jogar O cara joga O Mistureba Então, tipo Não tem muito Mas eu gostei do milho E essa minha luzinha Tá meio fraca, né A luzinha é fraca Isso aqui, hein Eu tenho que botar pra carregar Essa bateria não tá dando nada Não, não Essas minhas luzes de apoio Bom, galera Mas é isso aí então Muito obrigado E até mais Fui!